No Egito, na África, na Alemanha, na Assembleia Geral da ONU, no G20 e em todos os fóruns internacionais em que o Brasil participou no último ano, a frase mais ouvida foi O Brasil voltou. E isso vai muito além da presença do país nos espaços globais de decisão. Essa frase mostra que depois de um período de apagão na agenda ambiental brasileira, o mundo esperava que o país que abriga a maior biodiversidade do planeta fizesse sua lição de casa. E também assumisse seu lugar de protagonista no debate ambiental. Aqui no Brasil, foi preciso arrumar a casa. O Ministério do Meio Ambiente passou a englobar também a questão das mudanças climáticas. E o Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima ganhou mais investimentos. Em 2024, o fundo terá um aporte de recursos 26 vezes maior, passando de R$ 400 milhões por ano até 2022, para R$ 10,4 bilhões em 2024. O novo Parque Seleções também destinou R$ 18,3 bilhões para obras de abastecimento de água, urbanização de favelas, prevenção a desastres naturais e contenção de encostas. É muito comum ouvir que pensar a questão do clima é pensar no amanhã. Mas esse discurso já está até ultrapassado, porque a gente já vivencia eventos climáticos extremos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um exemplo que mostra que o enfrentamento às mudanças climáticas não pode mais ser adiado. Eu acho que nós já estamos vivendo no prejuízo. Era para ter sido revertido lá atrás, há 40 anos, 30 anos atrás. Agora nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. As pessoas já estão perdendo suas vidas, perdendo seu patrimônio, equipamentos públicos. O prejuízo é enorme. Agora nós vamos ter que continuar mitigando, diminuindo a emissão de CO2 para não agravar o problema, não ultrapassar um e meio de temperatura da terra, porque senão aí é o caos completo e trabalhar para nos adaptar a esse novo normal, como costumamos dizer. Ainda em 2023, o governo federal lançou o Plano Clima. O objetivo é construir um caminho de longo prazo para aumentar a resiliência do país às alterações climáticas. O Brasil também voltou a se comprometer internacionalmente com a preservação ambiental e assumiu a meta de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 48% até 2025 e em 53% até 2030 em relação às emissões de 2025. Mas o presidente Lula colocou a discussão em outro patamar, chamando os países ricos à responsabilidade e cobrando compromisso com a justiça social, já que os eventos climáticos extremos tendem a afetar mais duramente os mais pobres. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Nossa matriz já é uma das mais limpas do mundo. 87% da nossa energia elétrica provém de fontes limpas e renováveis. A geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol, biodiesel, cresce a cada ano. A ciência e a realidade são claras ao alertar que o aumento de um grau e meio na temperatura da Terra levaria o planeta a um ponto de não retorno. É por isso que o esforço para não chegar a essa situação precisa ser global. E o Brasil, como articulador-chave desse movimento, vai trazer o debate ambiental para o coração da Amazônia na COP30, em Belém do Pará, em 2025. Governantes, não pode ser eximido de suas responsabilidades. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho. Estamos todos obrigados a atuar juntos, além de nossas fronteiras. O Brasil está disposto a liderar pelo exemplo.